Presidente Dutra e toda a região receberão em breve um grande presente. Nova Clínica BioCentro, com estrutura totalmente ampla e moderna. Um verdadeiro centro de saúde integrado no coração da região que mais cresce no interior maranhense. Tudo planejado com muita atenção e carinho para cuidar do seu bem mais precioso, a sua saúde e a saúde de sua família. Nova Clínica BioCentro. Centro de diagnóstico por imagem completo com a primeira ressonância magnética da região. Tomografia computadorizada multi-slice. Centro cirúrgico equipado com o que há de melhor e mais inovador na medicina. Apartamentos de internação com o conforto e segurança que você merece. Nova Clínica BioCentro. A renovação e o conforto que você precisa com a qualidade e a excelência que você já conhece. Clínica BioCentro. Excelência em saúde. Clínica BioCentro.